Por volta das 10 horas da manhã de sábado, foi registrada uma colisão no cruzamento da rua Tocantins com a Avenida das Inovações, no bairro São Luís. O acidente envolveu uma moto CBX 250 e um carro. O motociclista foi socorrido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e levado para a UPA de Pato Branco.